Olá, meu nome é Arthur. Continuando na nossa matéria de planilhas eletrônicas, nós temos que atentar para a escrita correta da função. Eu vou exemplificar aqui com a função média. Eu vou escrever média sem acento e colocar o intervalo aqui. A1, intervalo C2. E vou dar Enter. Apresentou um erro, erro de nome. Por que esse erro aqui? Por que nós não colocamos o acento aqui? No calc, ele só aceita o comando se ele estiver ortograficamente correto. Então, coloquei o acento de média. O acento virou a função. Ele não entende sem o acento. Então, aqui praticamente terminamos as funções do curso. E agora vamos começar o estilo e formatação das planilhas. Eu tenho aqui, então, eu já coloquei alguns números sequenciais aqui, tá? Da coluna A, linha 1, até a coluna C, linha 2. Vamos começar usando aqui. Eu vou selecionar todo o intervalo e a gente vai começar com este botãozinho aqui, ó. Mesclar e centralizar células. Muito comum. Então, eu vou apertar ele. E ele me deu três opções. A primeira opção, vamos ver como ela funciona. Ela mantém todo o conteúdo de todas as células. Então, eu vou clicar em OK. E ela mesclou as seis células e manteve o conteúdo de todas as células. Eu clico aqui. Eu tenho todos os dados separados por um espaço. Então, ela mantém todos os dados. Vou dar um CTRL Z aqui para a gente voltar para os números originais. E vou de novo, tá? Mesclar e centralizar células. Agora, eu vou escolher a segunda opção. Manter o conteúdo da célula oculta. O que ele vai fazer? Ele vai deixar somente o conteúdo da primeira célula. Então, e nossa última opção aqui, em mesclar células, esvaziar o conteúdo das células ocultas. Aqui, ele vai limpar também e vai mostrar o mesmo resultado de antes. Que era o conteúdo da primeira célula somente. Certo? Então, esse foi o botão mesclar e centralizar. Perdão, deixa eu dar um CTRL Z aqui. Vamos voltar aos nossos números originais. Agora, eu vou selecionar aqui o meu intervalo. E vou apertar neste outro botão. Chamado formatar como moeda. Tem aquela de atalho também. Então, CTRL SHIFT 4. E vamos ver aqui o que ele adiciona. Então, ele colocou nos meus números a vírgula e duas casas decimais depois da vírgula. Também colocou a unidade de moeda aqui, tá? Unidade de moeda padrão configurada no equipamento. Do nosso exemplo aqui está em reais brasileiro. Perfeito. Esse botão de formatar como moeda faz isso. Voltamos aos números originais. E agora, aqui do lado, eu tenho o botão formatar como porcentagem. Também com o botão de atalho, CTRL SHIFT 5. Vamos apertar. Aqui, ele multiplica por 100 o valor selecionado. Insere duas casas decimais e coloca o sinal de porcentagem junto. Perfeito. Seguindo, nós temos formatar como número. Esse botãozinho aqui, ele insere a vírgula e duas casas decimais. Pode facilitar o trabalho na hora da formatação. Aqui. Vejamos, então. Eu vou selecionar. Vamos pegar a nossa última célula aqui. E aqui do lado, eu posso adicionar casa decimal ou excluir casa decimal. Vamos ver o que isso aqui faz. Então, eu tenho 6,00. Eu vou adicionar. 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 Agora, eu tenho um número maior, tá? Depois da vírgula. Maior não, né? Mas eu tenho mais casas decimais. E o botão do lado, eu faço a tarefa ao contrário. Então, eu vou remover as casas decimais. Até que eu fique sem a vírgula. Então, esse foi o início aí da formatação. Um abraço. Se gostou, por favor, se inscreva no canal. Se tiver dúvidas, escreva nos comentários. Até mais.